O pessoal é danado para achar que não tem interferência você fazer sem estrutura. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. Você viu no início do vídeo de hoje uma situação bem atípica, que foi aquela casa construída apenas com os blocos de amarração, sem uma estrutura e instalado uma laje, colocado uma laje sobre esta casa, ainda que seja uma laje cobertura, porque esta casa é um retrofit que eu estou fazendo, uma reforma. E o que acontece com esta reforma? A gente foi fazer a visita técnica, a análise desta casa e de imediato a gente percebeu que esta parte da casa aparentemente foi um acréscimo de construção, só que quem fez esta construção pensou o que a maioria das pessoas pensam. Vamos fazer apenas ali dois cômodos, um quarto e um banheiro, e estes dois cômodos não há necessidade de fazer uma estrutura. Fizeram ali provavelmente uma viga baldrame apenas, porque eu não percebi rachadura nem trincas no piso, mas sim as trincas estão nas paredes. Isto é típico de quando você faz a sua construção apenas na amarração. O que acontece com este tipo de construção quando você coloca uma laje? Este tipo de situação acontece o seguinte, como aquela construção vai se movimentar, tanto pela ação do calor, quanto pela ação da movimentação dos carros que passam na rua, esta casa vai começar a trincar inicialmente ali próximo da janela, você pode ver no vídeo que próximo da janela tem uma trinca típica do quê? Da falta de verga e contraverga, que é aquela parte de concreto que fica bem ali na parte onde você vai fixar a sua janela. Tem que ter uma parte de concreto no superior e inferior. Esta é a primeira situação atípica numa construção que não pode existir. Tem que ter a verga e a contraverga. E depois esta trinca, ela foi passando a laje. Ela começou em um lado da laje e foi até o outro lado da laje. O que acontece nestas situações? A casa foi feita apenas na amarração. É muito comum a gente ver as casas aí feitas só na amarração, sem a coluna, sem a viga, sem aquela estrutura que amarra aquela casa. E esta casa não acontecer nada, não tem nenhum problema. Quando é com uma cobertura de telhado. Por quê? Os pilares recebem as cargas que são apoiadas sobre ele. No caso de uma cobertura apenas com telha, só o bloco de amarração muitas vezes suporta um telhado pequeno. Mas no caso de uma laje, não. Então trincou desde a parede no caminho da janela, trincou a laje e trincou o outro lado da casa. No caso deste retrofit, a gente vai fazer uma reforma com ampliação, tudo documentado, tudo aprovado na prefeitura, tudo correto, tudo certo. Então vai ser feito a demolição desta parte da construção. E aí sim foi dimensionado todas as sapatas, todos os pilares. Esta parte onde está apenas sem a fundação e sem a estrutura, não está bem e precisa ser demolido para fazer uma reconstrução. O que é interessante você pensar na hora que você vai fazer uma casa e você vai colocar uma laje? É muito importante que tenha sapatas, baldrames, pilares e vigas. Isso precisa ser feito um cálculo, porque precisa levar em conta a resistência do solo. Precisa de um cálculo, mas se você está fazendo aí, preste bastante atenção se você não está usando treliça, se você não fez uma casa com bloco de fechamento, bloco de vedação, que não é estrutural e está colocando uma canaleta. Eu já vi muitos pedreiros fazendo isto. Fazem bloco normal, bloco comum, aqui em São Paulo, chamado de tijolo econômico, muito comum a utilização deste termo, mas aquele tijolo econômico normal e a pessoa coloca as canaletas ali em cima, coloca duas barras de ferro e faz uma cinta no final daquela parede e acha que está tudo bom, está tudo bem. Nem sempre. É preciso fazer uma viga armada. Aquela situação também de colocar madeira, colocar aquela treliça que vai em laje para fazer uma viga de uma casa, para receber o apoio de uma laje em cima, não aguenta, não suporta as cargas de uma laje. Você vai ter situações como esta que eu mostrei no vídeo. Uma casa que está trincando, que corre o risco de ceder, que corre o risco de cair. E olha que o vídeo que eu mostrei para você não é um sobrado. É uma parte da casa que é uma casa apenas de um pavimento, está apoiada direto sobre a terra, tem uma laje comum em cima de cobertura e um telhado. Não é uma laje piso. E aconteceu esta situação. Então, para você não ter situações como esta, vejam sempre aqui os vídeos do canal Falando de Cidade. Eu não estou dizendo para você fazer a sua casa sem projeto, você precisa de um projeto, mas com as dicas aqui do canal Falando de Cidade, você vai deixar de fazer muita coisa que vai te dar problema na sua construção, na sua reforma, na sua decoração. Então, vem com o Ed Falando de Cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?